Música São Paulo completou 453 anos de idade e junto com o aniversário da cidade, o Mercadão Municipal completou 74 anos de idade. Bem, nada mais que um restaurante aqui no mercado, que é o Roca Bar, com mais de meio século de tradição e qualidade, tem um lanche. E nada mais quem para contar sobre esse lanche, que é o Horácio Gabriel. Olá, tudo bem? Peter, é um prazer estar falando com vocês, é da revista Mídia Direta. Bem, você falou já tudo, né? A cidade de São Paulo completou mais um aniversário, o Mercado mais um ano também, de muito glamour, de ser um templo da gastronomia. E o Roca Bar também foi junto, completando seus 55 anos de idade. E como você disse, há mais de meio século, o lanche é tradicional na cidade de São Paulo, é tradicional no nosso cardápio, que é o nosso lanche Boteco. Que ele é o típico lanche de salame, com provolone, orégano, quente ou frio, com uma gramagem considerável, aí de uns 250 gramas para mais. A gente gosta de ser um pouco generoso, acompanhado de uma bela bebida. Então é um lanche que caracteriza muito São Paulo, né? O nome Boteco já vem disso, né? Que as pessoas comiam muito uma porçãozinha de salame, ou pediam um lanche de salame. Então a gente dá um tratamento legal nesse tipo de frios, para ter um diferencial no Roca. Claro que produtos e marcas de primeira qualidade, com o nosso toque, com o provolone selecionado, um pouco de azeitinho português. E você tem um excelente lanche, comido não só pelo sabor, mas também com a tradição que o envolve. E para acompanhar esse lanche, o que que vocês sugerem em bebidas? Olha, é o tipo de lanche que você pode tomar qualquer tipo de bebida. Então, um refrigerante, uma água saborizada, como Aquarius, que é uma novidade também no Roca. Há pouco tempo lançada pela marca Coca-Cola. Ou então, um belo chope gelado, escuro ou claro, com suco natural também. Então depende muito do gosto da pessoa. É um lanche que se encaixa com qualquer tipo de bebida. Eu particularmente, obviamente depois do expediente, prefiro tomar ele com um chope bem gelado. É isso aí, Gabriel. Obrigado pela sua entrevista.